E aí rapaziada, ligada na música, parceira da RodeTV, estamos aí de volta e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o lance de festival, como funciona um festival, o que é trabalhar, fazer direção de palco, coordenação, você ser stage ali em um festival, o que você precisa, quais são as regras básicas e universais de qualquer festival, principalmente os tops, os melhores festivais. Como funciona? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz um layoutzinho e quero mostrar como que funciona, como que chega a banda, como que ela monta, como é que ela passa o som, pra onde que vai depois, porque tem outra banda pra passar o som e mais outra, e onde vão ficando as bandas e como isso se dá, como isso fica na ordem, como isso acontece. Vamos ver como que acontece o festival? Chega aí. Bom, nós estamos visualizando o palco aqui de cima, como se fosse um mapa, e como todo mundo sabe, atrás do palco ali, atrás do LED, é uma área determinada para o setup, né? Vamos colocar um diretor de palco aqui no meio do palco, vamos começar a entrar com a primeira banda a passar, a última a tocar, que é a Headlines, né? Os carregadores ali empurrando os praticáveis, colocando todos os praticáveis no palco, que deveriam estar na ordem, e aí vem o nosso diretor e fala, cara, o mapa era da turnê passada, essa percussão não é aí, vamos mudar de lugar. Vamos lá, estamos sempre dispostos a fazer o negócio correto. E aí, colocamos na ordem, falamos com o cara, é assim e tal, tudo anguladinho, é isso aí, beleza. E aí, agora está entregue para a locação, monitorar, microfonar, e nós vamos lá para trás para fazer o setup da segunda banda a passar. Se liga aí. Bom, enquanto a Headlines está no palco, a gente já presetou aqui a segunda banda a passar, a penúltima a tocar, e está aqui na fila, prontinha para entrar. A banda Headlines terminou a passagem de som dela, a gente já pode, né, esperar os caras desplugarem tudo e começar a sair com a banda. Podemos sair aqui para o backstage e manter aquela ordem, né, e começar a montar nossa fila, começar a montar nosso carrossel. Vamos tirando cada praticável, cada vez, os carregadores aí ajudando, tirando praticável por praticável, debaixo da nossa coordenação para não rolar um baralho. Já podemos, aí já dá a entrada na segunda banda a passar, e está aí no palco aí, os carregadores super ligeiros aí, correram com tudo, e estamos aí. Eles estão passando, tal, na locação já microfonando, colocando monitor, tudo feito, tudo ok, e a gente pode até organizar nossa fila lá, né, para dar andamento num trabalho bem enxuto, bem organizado. Bom, e como acontece sucessivamente, estamos aí com a terceira banda já presetada, esperando para entrar. A banda segunda, que acabou de passar, vem com a notícia de que era invertido o setup, então nós vamos tomar essa atenção aí na hora da montagem, né. Vamos sair com a banda agora, mas saber que tem que inverter o baixo com a guitarra aí na hora do show para valer. E vamos entrando com a terceira banda para passar, na supervisão aí do nosso diretor, né, de acordo com o mapa, que pode estar certo ou não, por isso é bom comunicação, e muita. Enquanto os caras vão microfonar, né, monitorar, podemos correr lá para trás e recepcionar, né, a nossa quarta banda passar, que deve estar chegando aí, e vamos fazer o preset dela lá atrás, enquanto esses meninos fazem o som deles aqui, né, e sempre otimizando o espaço aqui, ó, chamamos carregador, deixa em ordem, divida os carregadores, faz uma equipe legal. Vamos ver. E aí, a terceira banda terminou de passar o som, já podemos sair com ela, né, carregadores a posto, sempre aí debaixo da supervisão da direção, não pode deixar os caras dispersar, senão quando você precisa, os caras não estão. Então o carregador é aquilo, no cabresto. Estamos aí, vamos sair com a banda, e a quinta banda a passar, que é a última banda, porém a primeira banda a fazer o show, essa banda passa o som e fica no palco, né, Isso é uma questão muito importante que você anotar aí, fica ligado. Vamos pôr a banda no palco aí, que eles já chegaram. Então tá aí, ó, quinta banda a passar, a primeira banda do festival é a banda que passa e fica. Já entrou o piano aí, vamos lá, ó, botando batera, essa banda aí é aquela banda de abertura, né, então os caras nunca tem um rider muito legal, então sempre tem aquela chance de a coisa não acontecer nos conformes. Estamos colocando no palco, e aí vem a informação que mexe um pouquinho pra lá, mexe um pouquinho pra lá, e vamos fazer. O importante é que tá aí, ó, tá pronta, tá entregue pros caras monitorarem, o palco tá pronto, o festival todinho foi passado, o diretor pode ir pra casa, pode ir jantar, aí a gente fica aqui, organiza a nossa fila, organiza o nosso backstage todinho, temos que deixar uma área sempre liberada aí, pra trânsito, tá, que é entrada e saída de pessoal, entrada e saída de equipamento, e a nossa fila tem que tá sempre ligada, separada, banda por banda, porque esse é o segredo do sucesso do festival. E aí, festival pronto, começa o festival, ordem inversa, né, meus camaradas, show acontecendo da primeira banda, acabou o show da primeira banda, aí é tudo loadout, tudo que vai sair, já vai sair pra desmontagem, não tem que ficar guardado, nem organizado, tem que ser desmontado e dispensado, sai do palco, é fora, é out, é caminhão, carreta, é tchau, nada tem que ficar aqui, agora a prioridade é ter espaço. Vamos saindo com as coisas e vamos dispensando, segunda banda que já tá ali na marca de pênalti, invertemos aí o baixo com a guitarra, como foi pedido lá no final da passagem de som, já tá entregue pros caras monitorarem, e a gente pode voltar lá pra trás, tá, que é cuidar da nossa ficha, enquanto a segunda banda aí tá no palco, tá fazendo show, a gente tá lá cuidando da fila, tendo certeza que as bandas estão separadas direitinho, tá tudo na ordem, nada foi, saca, extraviado, tá tudo no lugar, podemos ir sempre otimizando, melhorando o nosso espaço, que a nossa prioridade agora é espaço pra loadout, como nós estamos vendo aqui, a banda acabou de tocar, já sai, sai pra desmontagem, cara, não tem, não tem conversa, aqui é loadout, é desmontagem e caminhão, sacou? é muito importante ter a organização com os carregadores, pra eu já ajudar a sumir com tudo isso daí, da forma que tá acontecendo aqui, ó, aí já estamos entrando, com a quarta banda aí no palco, né, colocando nas marcas, que já foram feitas, nas passagens de som, cada banda com uma cor, tudo no lugar certinho, aí volta os meninos do som, pra monitorar, e é isso daí. Acabou o show da quarta banda, já estamos saindo com ela, ritmo de pastelaria, é muito rápido agora, velho, tiramos a banda, loadout, desmontagem, já vamos entrando com a banda principal, é a nossa headline, cara, é onde tudo tem que dar mais certo do que tudo, já entramos com a banda, cada praticável na sua marca, né, como foi deixado na passagem de som, tudo vai acontecer muito rápido agora, pra isso existe a passagem de som, de cada banda, rolou até uma inversão aí, por isso acontece esse meio que tetris aqui, tivemos que deixar a percussão de lado, pra ela entrar na ordem, ela era a última a entrar, ela entrou ali por segundo, agora ela pode voltar pro lugar e angular, aí fecha o ângulo, o festival tá aí montado, entregue pra microfonar, e a gente já parte pro abraço, loadout terminado. É isso aí, rapaziada, espero que tenha ficado um pouco mais claro aí na cabeça de vocês, fico muito contente em poder ilustrar pra vocês como é que é, e ter esse espaço aqui pra mostrar, beleza? Obrigado pela música, parceira da Road TV, e tamo aí junto, até a próxima!